Vamos embora, Freya. O que você viu da última vez que buscou as Nornas? Nossa, trava, caralho. E aí o Zanon aqui, o Zanon? Nada. Outro lugar sem saída. O Zanon aqui, o Zanon aqui, o Zanon aqui, o Zanon aqui. Mano, eu nem sei o que ele tá acontecendo. Eu nem sei o que é pra dar pele, o que não é, velho. Que frio, você também! Você vem pra caralho. Atrás de você, cuidado! Atrás de você! Cuidado! Atrás de você! Foram todos. Sabe que essa busca só vai ficar mais perigosa. Então vamos continuar. De volta pras lobas. O Zanon já até... Opa, calma. O Zanon já até sincronizou ali por um momento. O que tem aqui em cima? Eu não sinto nada. Não tem relação com as normas. Pode ser interessante de qualquer forma. Que posto é aqui? Eu terminei uns projetos. Acho que você vai gostar. Posso ajudar vocês? Pode, me dá isso aqui. Me dá essa merda aqui. Nossa, três mil. O que é que é isso aqui? Eu não vou para o corpo do Krutus quando a saúde dele está abaixo de 50%. Com base na vitalidade dele. Isso aqui é bom. Ah, mas e aí? Eu só peguei? É isso? Eu só peguei? Vou limpar minhas ferramentas. Até a próxima. É bom isso. Não vai acreditar, Mimi. Esse brazã é de Fiotr Lund. Você disse Fiotr Lund? É daí que a Sigrun era. Depois, depois. Na volta a gente compra. As lobas parejaram em outra pista. Siga na direção que elas apontam. Claro. As Nordas disseram que nada podia mudar o destino do Paldur. Isso mesmo. O que só me deixou mais determinada a tentar. E a sua história? Você enfrentou as irmãs do destino da sua terra natal, né? As randas que eu ouvi sobre o fantasma de Esparta eram bem exageradas. Exageradas? Não a parte que fala de carnificina, justiça. A parte que dizia que você viaja no tempo pra vencer uma batalha que perdeu. Tá na cara que forçaram a vara. Acreditar que o Thor manda a serpente do mundo devolver o tempo no Hagnarok. Obrigada pelo folo, David. É a verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida em tempo. As irmãs do destino alcançam o poder. Ouviu as lobas? É aqui! Opa. Temos que seguir para sempre. Por aqui. Hum. Ah, tá aqui. Mas e agora? Onde está o resto? Está aqui? Ou está lá em cima? Talvez eles vão lá em cima. Não tem a gente para jogar o Hagnarok? Muito boa, mano. É que é o mesmo jogo, né? Do Caravó de 2018. Lá em cima. Mas está sendo bem legal. Opa. Ali. Consegue abrir caminho no gelo? Agora as Nordas fazem paredes de gelo mágicas. Não. Acho que a água congelou. Vamos poder só ir. Acho que está aqui, né? Isso, exatamente E agora, como eu subo de novo? Putz, como eu nunca tive a oportunidade de jogar, só joguei as versões de PS2 É, é a mesma gameplay do World of War 2018, né? Mas a história é outra, obviamente Agora, ah, tá aqui Aí, nice, nice Espero que você tenha a oportunidade de jogar esse jogo, esse jogo é muito bom, mano Os dois, né? 2018 e esse aqui E aí Nossa, eu achei isso aqui sem querer Ah, otário Filha da puta Não sei o que as Nornas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda, não que eles saibam o que estão fazendo Filha 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 da puta 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 Não são aventureiros, não? Nossa, velho. A cabeça mais servente do mundo parece que não sabe pensar. Deu pra ver tudinho. Então é isso que agora eu vou é censurado? Sinto alguma coisa. Agora está mais forte. Por aqui. Opiná! É sempre na terceira tentativa. Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio delas. Fiquem à volta. Projeções, talvez. Mas não tenho a certeza de não. Não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de guarda. Ótimo! Cadê o inimigo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o menino não leva dano nenhum. Mano, eu tomei dano disso. Sério? Não, caralho. Bacana. Ui! Nossa senhora! Parece que foi bem brutal, viu? Nossa Que brutal Que jogo brutal Parece que ele estava vigiando a saída Sim Não, cara Mano, eu não estou apertando o L3 Esse lugar quase parece familiar Mas é diferente Ah, não, pra cima está pensando pra correr, né? Minha genuinha Olha, olha Que filha da puta Tentando entrar na mente da Freya Nossa, não é bem que eu fui ali Não sei Acho que eu tinha ido ali à toa Não achei a vida Pelo menos Vamos, sério Toda vida que eu recupero Eu perco em 3 segundos Ah, não, velho Essa menina não Essa menina é muito chata Nossa senhora Esse bicho é muito chato, mano Não, velho Não, velho Essa menina não Nossa, que insuportável. O que é aquilo? Deus? Aparição! Magia rebelde! Mire no núcleo único! Caramba, olha aquela coisa! Ixi... Todo brilha, tá vulnerável! Todo brilha, não perde! Esquialda! Agora, ataca! Todo brilha, não perde! Basiu! Avança! Ataca! Agora, ataca! As fontes! Rápido! Ataca! Ataca! Avançam! Atacam! Puta que pariu! Mano, olha! Velho, eu não consigo! Eu não consigo ficar com a vida cheia, mano! Avançam! 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 Eu acho que ele ficou ofendido. Eu acho que ele ficou muito ofendido. Agora é sério! Mãe... Meu filho... Eu posso sentir tudo... Valdur, escute, por favor! Valdur! Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui! Espera! Valdur, volta! Fala comigo! O que você fez comigo? O que você fez comigo? O que você fez comigo? Maquiado... O que eu fez comigo? Avançam! Armidou! Não posso machucá-lo. Ninguém machuca o meu filho. Anacésio. E que porra. Pra aí, ó. Cara, aqui! Vem me buscar, me tira daqui! Mimi! Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso. Tentei impedir como pude. Não, me dá pra cá! Não, me dá pra cá! Você se viu Odin desde o início. Até ele prender você naquela arma. Mamãe, por que ele mirou na porra do pesadelo e não no bicho mais forte, velho? É só tratar tudo horrível. Se não nos acima, se voltou. Até ele se voltar contra você. Eu sei, Silvio, tudo isso é verdade. Mas por amor a você, eu vi um homem velhão, um pacificador, um aliado de todos os que... Você foi aliado de Freya quando ela sofreada. De escade, de trauma, de distância. Não, você sempre ficou do lado dos homens poderosos que as usaram. Cara, cuidado! Tem mais deles! Mesmo agora, você vê um deus violento, que não consegue deixar ele se unir a ele. Como um irmão, você se envenenou e arco. Meu Deus. É quem você é! E é quem você é! Você é seu inimigo! Seu inimigo! Não é ela. Não. E claro, você fez o que devia. Cara, raro que você está me futeando! Eu estou caindo. Por que você não vende como ele quer? Eu não posso voltar! Eu não posso voltar! E agora ele é meu! Ele é meu! Eu não posso sair! Foi só o que eu fiz. E agora ele é meu! Poxa, é foda saber o que é realidade e o que não é, né? Nessa situação. O que é isso? Cavalo. Então, posso subir? Boa garota. Criaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos, dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfretei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Não. Meu Deus. Chegamos. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. Nossa, que brisa, né? Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das Nornas, hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho! Você sabe que seu filho está em Asgard. Não. Você busca o mesmo que todos que nos procuram. saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa. Ameaça-do. Ele resiste a vontade de grunir. Oh. Mais falha. Vocês, arquétipos lamentáveis. Buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las. Essas são mais... Você morrerá, Kratos de Esparta. Essas são mais do destino? São duas só? Ou são três? Eu sou idiota. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino. Ai, são frio, né? Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis. Só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu... Cala a boca! Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez? Não foi por ódio. Devo dar um prêmio a ele? Ele ainda mata deuses. Só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Reyndall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem. As cortinas descem. Todos saem de cedo. Então... De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto e por frente. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão cedo. Gostei da sua história. O que aconteceu? Música Bom... Isso foi... Educativo? Hum... Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.